Caríssima desde o ano passado, a conta de luz deve sofrer novo aumento médio de 12%. A previsão de uma empresa de tecnologia especializada em tarifas de energia é confirmada por especialistas na área. A reportagem é de Kaique Santos. Com a conta de energia elétrica quase três vezes maior que três ou quatro anos atrás, se antes já estava difícil para a Tânia, que mora com seu filho de sete anos em Heliópolis, na zona sul de São Paulo, agora vai ficar quase impossível. A agente digital até se esforça para economizar, mas não tem adiantado. A gente não consegue viver muita saída, a não ser, muitas vezes, atrasar a conta e ter que dividir, mesmo fazendo todo esse trâmite dentro de casa para tentar economizar. Porque até então, quando você for pegar a conta, referente de um mês e de outro, às vezes você mesmo fazendo a mesma economia, dá uma diferença enorme do valor e a gente não consegue entender o porquê. A gente até costuma anunciar os novos aumentos falando sobre preparar o bolso, mas aparentemente, pensando no valor da conta de luz, mesmo se ele estiver cheio, talvez ainda não seja o suficiente para quitar a conta mensal. Isso porque a TR Soluções, empresa do setor de energia elétrica e que faz projeções tarifárias, calcula alta considerável em praticamente todas as regiões do país ainda neste ano. No Nordeste, a maior, 17%, enquanto no Norte, a subida é de 10%, no Centro-Oeste, 9,5%, no Sudeste, 13% e no Sul, mais tímido, 3%. Entre outros motivos, o acionamento de termoelétricas de forma emergencial ainda no passado influencia nos reajustes. Tudo isso gerou uma conta para o consumidor pagar extremamente elevada, na casa de mais de 30 bilhões de reais. E o que aconteceu? Essa conta foi dividida entre uma parcela que foi paga no ano passado, através da bandeira tarifária de escassez hídrica, que foi criada no ano passado, aliás, mas ficou um déficit, um saldo a ser pago. E esse saldo está sendo pago agora com essa elevação das tarifas. Então, do ponto de vista conjuntural, o que explica essa elevação da conta de luz é a crise ainda do ano passado, porque esse ano está chovendo muito, tem bastante água nos reservatórios, nós não estamos com risco de apagão, como a gente teve no segundo semestre do ano passado, mas a conta ficou para a gente pagar agora. O que está ruim fica pior, sim, alerta o engenheiro elétrico Ícaro. Sem expectativa para a redução do preço da conta de luz, caso a Eletrobras seja privatizada, os problemas podem aumentar. O governo Bolsonaro tem um programa estrutural no Brasil de transformar a energia elétrica dos brasileiros cada vez mais cara para beneficiar os setores econômicos que dominam o setor elétrico brasileiro hoje, que são principalmente empresas estrangeiras, o setor das petroleiras internacionais, o Brasil hoje é o quarto maior importador de gás natural dos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, e também o setor financeiro. Tendo que fazer malabarismos para dar conta de todas as despesas da casa e compromissos da vida, a Tânia morre de medo de ter a luz cortada. Às vezes a gente tenta até fazer um planejamento, falar, não, vou pagar isso, 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 mas aí vem uma conta de energia, um valor superior, a gente não sabe para onde recorrer, né? Ou então a gente tira da água, paga a luz nesse mês, joga para outro mês e vai fazendo um rodízio para ver qual conta a gente vai pagar. Ou então, muitas vezes, não dá nem para pagar nenhuma conta, nenhuma nem outra, né? Tchau, tchau.